Eu fico lendo as perguntas aqui, ó, porque eu sou meio burro, aí não fica guardado na memória. Amei, desejei, entreguei, implorei, mas ela não quis voltar. Sofri, só eu saio tudo que vivi, quantas vezes fui chorar. Além do rolê, mais uma gravação. Tô aqui com o monstro, o Pajé. Tamo junto. Primeiramente, obrigado por ter me recebido. Na hora, tamo junto, além do rolê, deixar um salve pra Funk TV aí, já tá certo. Obrigado, beleza. Pajé, onde nasceu? Jardim Romano, então em Paulista. Você nasceu em todo esse lugar, você nasceu quantas vezes, mano? É, por causa que o Jardim Romano era em Paulista, entendeu? Ah, tá, eu não sabia. Relacionamento, mano, isso aí ninguém me pergunta, eu tenho que perguntar essas invés. Ah, relacionamento. O Pajé tá solteiro, né? Não sei, não sei se eu vi o amanhã, mas no momento tá solteiro. Tá solteiro, né? Ah, se alguém se candidatar, os olhos bonitos. Qual a comida predileta do Pajé, mano? Ah, não tenho muita preferência, não, eu gosto de lasanha. Não tenho muita preferência. Lasanha, mano. Lasanha. Eu gosto muito de lasanha, mano, não tenho preferência, não. Tá certo. Legal. Que time que o Pajé tá? São Paulo, Tricolor, salve salve aí, Independente, tamo junto. Fora o Funk, o que o Pajé gosta mais de ouvir, mano? Ah, eu gosto de música popular brasileira bastante. Djavan, Renato Russo, Cazuza, Cássia Ellen, gosto muito. Quanto tempo você tá cantando já, mano? Já dois anos, um mês? Quanto tempo você já tá cantando? Dois anos. Um mês é... Quase chegando. Aí você quebra as férias. Então, eu tô chegando a dez anos, vou completar dez anos esse ano. Dez anos, mano? Próxima pergunta, quantos anos você tem, mano? Eu, 22. Vou fazer 22 em maio agora, dia 18. E uma pergunta aqui agora. Como foi a sua primeira vez? Que você cantou, mano? Você subiu no palco, mano. Ah, foi muito... Foi da hora, na minha primeira vez, mas... Tipo, é sempre pé dificultoso no começo, né? Quando a gente chegou lá no bar, lá, os meus amigos não pude entrar. Eu entrei sozinho. Tive que... Que isso, mó treta. Não podia entrar? Não podia entrar os parça? Não, eu ia cantar e quase que eu tenho que pagar pra... Pera aí, rapidinho. Pera aí. Ô, pessoal, ô, pessoal! Ô, pessoal, um pouquinho... Obrigado, filma lá. Obrigado, estão no meio da gravação. Obrigado. O que mudou na sua vida do começo da carreira até agora, meu mano? Já ficou milionário? Já comprou aquele carro que você falou de 300 mil que tá aí fora? O que que começou? Isso aí, louco. Não, melhorou bastante, graças a Deus. E a tendência é melhorar cada vez mais e mais. Não tenho a reclamar de nada. Só tenho a agradecer mesmo a Deus, primeiramente. Segundamente, a minha mãe, minha família, meus fãs. Só agradecer todo mundo que tá acompanhando. Também avisar pra vocês que vai vir várias novidades aí do MC Pajé. Fechadão com a Funk TV. É nóis, é aquele pico. E agora é o quê? Pirando o juízo. Então o que fazer? Os verdadeiros amigos. Tu aprende a escolher. Tamo junto. MC Pajé. Mais um Ale do Rolê Entrevista. Tamo junto. Funk TV. Agradeço a todos que curtem meu som de coração. Mas não passa batida aqueles enrustidos vacilão.